Hoje o Elon Musk não dorme, se duvidar vai cancelar lançamento de foguete de tanta preocupação. Isso porque o Nine criou uma conta na rede social Blue Sky, que se diz concorrente do X de Elon Musk. Porque na cabeça do Nine isso vai provocar o Elinho. Ô gente, o Nine, o grande influenciador digital, que não colocava mil pessoas em uma live, abriu uma conta em outra rede e acha que vai quebrar o X. Tá decretado, eu quero ter a autoestima do Nine. Gente, esse homem só pode ter muito tempo vago, meu Deus que vergonha. O Nine não tem nenhum tipo de representatividade fora do país. Ele é visto como um vassalinho da língua presa. Toda pessoa que acompanha a notícia e tem qualquer grau de discernimento sabe que ele é irrelevante. É uma piada engraçada lá fora e uma piada nociva aqui dentro. Aí ele coloca na cabeça dele que ele é capaz de quebrar o X, a plataforma do homem que fez o foguete andar de ré, que coloca satélite no espaço, que coloca internet no mundo, que produz carro com bateria elétrica, coloca chip na cabeça das pessoas. O governo desse cara acabou. Ele só aparece assim agora. E quem sofre é o povo. Não mude não, fique assim, só falando besteira, sem trabalhar, que a gente tá vendo o resultado já derretendo em todo o país. Se você também acha que o Elon, uma hora dessa, tá dando risada dessa provocação, compartilha esse vídeo.